Seja bem-vindo à aula 21, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 29, página 19, do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. E essa atividade foi passada na aula anterior, como lição de casa. Então, para você que fez ou tentou fazer, a aula de hoje será uma correção para você. Então, ele fala o seguinte, atividade 29. Para melhor compreensão do comportamento da função logarítmica, complete a tabela abaixo e esboce os gráficos solicitados. Então, aqui, a gente vai, nesse caso aqui, fazer, então, completar essa tabela e, em seguida, construir o gráfico dessa função. Então, vamos começar aqui. Ele mostra aqui a primeira já sendo feita. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, log. x vale 2 sobre 10. Então, aqui vai ficar, lembrando que a base é 10. Então, é 2 sobre 10. Na base é 10. Aí, aqui, a gente pode fazer da seguinte forma, para melhor, para uma compreensão melhor. É... É... Tem duas formas de fazer isso aqui. A gente pode simplificar, certo? A gente pode simplificar isso daqui. Ou a gente pode fazer mudança de base. Esse daqui eu vou fazer sem ser com mudança de base, porque a gente vai fazer com mudança de base nos outros. Então, aqui, ó, 2 sobre 10. Se eu simplificar isso daqui por 2, isso aqui por 2, isso vai ser igual a 1 sobre 5. E 1 sobre 5 é igual a 5 elevado a menos 1. Certo? Aí, o que acontece com isso aqui? Eu vou substituir, então, aqui. Aqui vai ser igual a log de 5 elevado a menos 1. E aí, a gente aplica aquela propriedade. O expoente, ele cai, né? Quando tem um log em que... O logaritmando, né? Que esse cara aqui, que é o 5, tem um expoente negativo. Ou ele tem um expoente qualquer. Não importa se é negativo ou não. O expoente, ele cai aqui e vem para cá. Então, fica menos 1 vezes log de 5 na base 10. Bem, aí a gente teria... Você teria, então, que olhar lá a tabela. Quanto é que vale o log de 5? E aí, fazer esse resultado vezes menos 1. Certo? Então, ficaria o próprio log de 5, só que negativo. Deixa eu só arrumar isso aqui um pouco melhor. Bem, vou ter que diminuir um pouco a letra aqui, senão não dá para a gente escrever. Então, vamos lá de novo. Então, fica, então, log de 5 elevado a menos 1. Esse menos 1 cai. Para frente, aqui para trás do log. Então, fica menos 1 vezes o log de 5. Lembrando que aqui é tudo base 10. Então, o log de 5 vai ser lá, se a gente olhar a tabela. A gente pode aproximar lá. Eu vou aproximar aqui para 3 casos decimais. Você pode usar de acordo com o que está com a tabela. Lembrando apenas, aquele log lá, se eu não me engano, é o log de 3. Que ele está terminando com 42. Mas, na verdade, ele termina com 12. Certo? Aquela observação que eu havia feito lá, quando a gente viu a tabela logarítmica lá. Então, vai ficar o log de 5. Eu fiz aqui para aproximar para 0,699. Certo? Então, vai ficar menos 0,699. Eu fiz assim porque também não tem espaço suficiente aqui. Vou até diminuir um pouco mais a letra aqui para poder... Para ver se dá para colocar tudo em... Aqui. 0,699. Pronto. Então, basicamente, se você estiver usando de acordo com os valores da tabela, é só você copiar o valor do log de 5 e colocar o menos lá na frente dele. Porque aquele valor vezes menos 1 dá aquele valor negativo. Certo? Vamos primeiro fazer os log de x na base 10. Depois a gente faz o log de x na base 0,1. Aí, aqui a gente vai trabalhar da mesma forma. Então, aqui ficaria log de 4 sobre 10. Bem, aí aqui a gente pode fazer o seguinte. Lembra lá da propriedade do logaritmando que a gente já havia visto? Então, eu fiz... Eu falei que aqui tinha dois jeitos de fazer, certo? Quando eu fiz essa linha aqui. Só que, na verdade, eu falei de mudança de base, mas mudança de base a gente vai utilizar aqui. Nessa linha aqui, nessa coluna dessa linha. Certo? A mudança de base vai ser aqui. Aqui, os dois jeitos de fazer seriam que... Com esse método que eu fiz, ou então usando aquela propriedade do quociente, que log de 2 sobre 10 seria igual ao log de 2 menos o log de 10. Ou fazendo esse atalho aqui, né? Simplificando e jogando o expoente para lá. De qualquer forma, o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui o que acontece? Dá para a gente fazer o seguinte aqui, ó. Usando a propriedade do quociente. Então, seria o log de 4. Eu vou fazer essa parte aqui fora. Para poder a gente ter um espaço melhor aqui. E colocar aqui só o resultado. Então, é log de 4 sobre 10, né? Na base 10 é igual ao log de 4 menos o log de 10. Aí, você tem que olhar lá na tabela. Quanto é que vale o log de 4 lá? A gente já fez isso em atividades anteriores, certo? A gente já calculou. Então, o que seria o log de 4, olhando pela tabela? Seria o log de 2 mais o log de 2, certo? Então, se você pegar o log de 2, somar com ele mesmo. E depois subtrair o log de 10. O log de 10 é o mais simples, né? Porque o log de 10 é 1, certo? Então, vai ficar o resultado aqui menos 1. Então, deixa eu apagar só aqui para a gente fazer essa conta. Então, o log de 4, eu coloquei aqui. A gente pode olhar lá na tabela. Vou fazer o seguinte. Então, você pode olhar lá na tabela e colocar o valor do log de 4. Novamente, lá não vai ter o log de 4. Então, não é que você olhar na tabela. Você vai olhar o quê? Você vai olhar o log de 2, certo? Porque aí, o que é 4? 4 é 2 ao quadrado, certo? Já que é 4, é 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, né? 4 é 2 vezes 2. Então, você pode olhar na tabela o log de 2. E fazer log de 2 mais log de 2. Isso a gente já fez também na atividade lá. Logo depois de ter feito a explicação da tabela. Então, aqui vai ficar log de 4 menos o log de 10. O log de 10 é 1. Então, você vai colocar o resultado. Eu aqui vou aproximar o resultado para menos 0, menos 0, não vai dar espaço aqui. Vou ter que diminuir de novo. Essa fonte aqui fica muito grande de novo. Vou fazer bem... O espaço é tão curto que não dá para a gente fazer isso aqui. Ou então, eu vou colocar só o resultado, que assim a gente facilita a nossa conta. A nossa conta. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Colocar só o resultado. Então, log de 4 sobre 10 na base 10 é igual a... Aproximadamente igual. Eu aproximei para... 0 menos 0,398. Pronto. Aí fica muito melhor. E aqui eu vou ter então log de 1 na base 10. Esse é o mais simples. Isso é igual a 0. Certo? 10 elevado a 0 é igual a 1. Bem, agora a gente vai fazer então o log de x na base 0,1. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que fazer a mudança de base. Certo? Para facilitar a nossa vida. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir para ficar mais fácil a conta. 2 dividido por 10 é igual a 0,2. 4 por 10 é 0,4. Certo? E 1 é o mesmo. Eu vou fazer até de outra cor aqui. Vou fazer nessa cor aqui alaranjada. E aqui eu vou fazer agora o seguinte. Então, log de 0,2 na base 0,1. Isso é igual ao log de 0,2 na base 10. Dividido pelo log de 0,1 na base 10. Aí aqui você pode utilizar uma calculadora para facilitar a sua vida. Novamente eu vou falar para você que, às vezes, se você entender o conteúdo, você sabe fazer, você pode utilizar a ferramenta para poder agilizar o processo. Certo? Então, eu aqui vou pôr o resultado fazendo o uso da calculadora, né? Para utilizar o processo. Então, se eu pegar 0,2 na base, o log de 0,2 na base 10. E dividir pelo log de 0,1 na base 10. Isso vai ser igual, aproximadamente igual a 0,699. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Log de 0,4 na base 10. Na base 10 não. Na base 10 não. Na base 0,1. Vai ser igual a log... Já estava até me antecipando. Na hora que eu falei base 10 é porque eu já estava nesse trecho aqui. Que é log de 0,4 na base 10. Dividido pelo log de 0,1 na base 10. Então, o log de 0,4 na base 10. A gente já tem aqui, certo? A gente já tem esse cara aqui. Que seria... Aqui menos 3,998. E aí, quando eu divido isso por esse número aqui, ele vai dar 0,398. Por que isso acontece? Perceba que esse cara aqui que está em cima é esse cara aqui. É menos 0,699. E esse cara que está aqui, é esse cara aqui. É menos 0,398. Então, por que saiu aqui? Porque esse cara aqui vai dar menos 1. Porque esse cara aqui vai dar menos 1. Por que vai dar menos 1? Porque, olha só. É log de 0,1 na base 10. Então, eu tenho que ter um número que é elevado a 10 aqui. Na base 10. Então, eu tenho que ter 10 aqui. Um número que é elevado, que 10 seja elevado a 0,1. Isso vai ser o que? Porque 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. Então, aqui o que está acontecendo aqui, novamente. O que está acontecendo? O log de 0,2 você já tem. É menos 0,2. O log de 0,2 você já tem. Que é o menos 0,699. Então, quando você pega... Vou fazer até aqui do lado. Quando você pega menos 0,699 e divide por menos 1. Logicamente, o que vai acontecer? Menos com menos é mais. Esse número dividido por 1 vai dar esse número mesmo. Então, fica mais 0,699. Entendeu por que está dando positivo aqui? Por isso. Perceba que ele está dando o mesmo resultado. Só que nesse aqui é negativo e nesse aqui é positivo. Aqui, o mesmo resultado. Só que aqui é negativo e aqui é positivo. Por quê? Porque o log de 0,04 na base 10 você já tem. É esse cara aqui. É menos 0,398. Quando você pega esse número e divide por menos 1. Por quê? Porque log de 0,1 na base 10 é quanto? É menos 1. Então, quando você pega esse número e divide por menos 1. Dá esse número positivo. Entendeu? É por esse motivo que está acontecendo isso. E aí, o que acontece? Se você pegar agora o log de 1 na base 0,1 e você fizer aqui a mudança de base. Então, vai ficar log de 1 na base 10 dividido pelo log de 0,1 na base 10. A gente já sabe o quê? Que esse log aqui de baixo, ele é menos 1. Log de 0,1 na base 10 é menos 1. E o log de 1 é quanto? A gente já viu. É 0. Então, vai ficar 0 dividido por menos 1, que vai ser igual a 0. Certo? Muito simples, né? Bem, se você ainda assim ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Agora, a gente vai esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Então, quando x vale 0,1, que é 1 sobre 10. Então, aqui a gente já vê dividido, né? Aqui é... Eu vou até colocar... Eu coloquei aqui do lado, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui é 0,1. Aqui é 0,2. Aqui é 0,4. E aqui é 1 mesmo. Então, vamos lá. Então, quando x vale 0,1... O que acontece? O y vale menos 1. Então, o y vale menos 1. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou fazer de azul aqui, porque eu estou fazendo o primeiro aqui. Então, vamos fazer de azul. Então, perceba novamente que o gráfico de f de x a gente vai esboçar aqui. E o gráfico de g de x vai esboçar aqui. Então, vamos lá. Então, quando x é 0,2, o resultado vai ser menos 0,699. Então, menos 0,699 vai estar mais ou menos aqui. Bem próximo de 7. 0,7 negativo. Então, aqui eu fiz a marcação. De onde estaria o número. Agora, vamos ver onde vai ficar a bolinha. A bolinha é 0,2. E esse número. Então, 0,2 que está aqui vai dar esse número aqui. Que é menos 0,699. Depois, a gente vai fazer 0,4. Então, quando é 0,4 em x é menos 0,398. Que é menos 0,398. Então, 398 vai ser bem próximo de 4. Então, a marcação dele vai estar mais ou menos aqui assim. E a bolinha vai ser quando é 0,4 vai ser esse número. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Já quando x for 1, o y vai ser 0. Então, ele vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui. Então, a gente vai tentar fazer aqui. Opa. Já não ficou legal essa curva aqui. Ela já ficou meio estranha. Vamos tentar fazer aqui agora. Então, ela seria uma curva mais ou menos assim. Certo? Lembrando que a função logarítmica, ela não encosta, não toca no eixo y. Certo? A exponencial não toca no x. A logarítmica não toca no y. Ela chega perto, mas não toca. Novamente, chegar perto é diferente de tocar. Então, vamos fazer agora aqui a logarítmica na base 0,1. A gente fez aqui. Então, essa daqui é o f de x, certo? Essa daqui é f de x. f de x. E agora, a gente vai fazer a g de x. Então, quando o valor é 0,1 em x, vai ser 1 em y. Então, 0,1 em x, vai ser 1 em y. Então, uma bolinha vai estar aqui. Bem, vamos lá então. Quando o valor é 0,2 em x, ele vai ser 0,699 em y. Então, vai ser aqui, bem próximo de 0,7. Então, 0,2 vai estar em y, mais ou menos aqui. Então, a bolinha fica aqui, bem próximo do 0,7. Já, quando for 0,4, vai ser 0,398, que está bem próximo de 0,4. Então, quando for 0,4 em x, ele vai estar mais ou menos aqui, a bolinha, que é 0,398 em y. Quando for 1 em x, vai ser 0 em y. Então, ele vai estar aqui, a bolinha, porque ele é 0 em y. Então, ele andou para a direita, estacionou no 1 e não foi nem para cima e nem para baixo, porque o y é 0. E agora, vamos tentar fazer isso aqui. Vamos tentar aqui para ver o que acontece, se a gente consegue fazer isso aqui, mais ou menos. Então, vamos, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar aqui, eita, coordenação motora aqui não funcionou. Vamos fazer isso aqui, mais ou menos. Pronto, aí está mais ou menos, vai, está mais ou menos. Essa daqui é a função g de x, certo? Então, pois bem, agora que a gente já fez esses gráficos da g de x e da f de x e da g de x, agora a gente pode dar prosseguimento na questão. Então, eu queria dizer o seguinte, o que acontece, o que ocorre, melhor dizendo, o que ocorre quando a base do logaritmo é maior que 1? Bem, a primeira coisa que a gente pode notar é que se a base do logaritmo, aqui no caso é a base 10, é maior que 1, a função é crescente. Perceba que ela cresce. Por que ela é crescente? Porque quando eu aumento o x, o y também aumenta. É claro que ela vai crescer. Ela é uma função crescente. Você vai ver isso mais pra frente, principalmente no terceiro ano. No terceiro ano, você vai ver taxa de crescimento e que você vai ver que a função logarítmica, embora ela seja crescente, a taxa de crescimento dela é decrescente. Por quê? Porque ela vai crescendo cada vez menos. Perceba que ela cresceu aqui de forma rápida, certo? Foi crescendo rapidamente aqui, mas aqui já diminui o crescimento dela. Ela já vai crescendo cada vez menos. Então, ela é uma função crescente quando a base do log é o quê? É maior que 1. Então, toda vez que a base do log for maior que 1, ela é uma função o quê? Crescente. Então, aqui a gente pode dizer, na letra B, que ela é o quê? Crescente. Vou fazer aqui de outra cor. Vou fazer de azul para mostrar que é a função f de x aqui. Crescente. Pronto. Crescente. Agora, o que ocorre quando a base do logaritmo está entre 0 e 1? Nesse caso, a gente sabe, então, que a base do logaritmo aqui é 0,1. Então, quando ele está entre 0 e 1, a função é o quê? Decrescente. Certo? Então, nesse caso, toda vez que você tiver um log e que a base está entre 0 e 1, você já pode dizer, ó, é função que decrescente. Vou colocar aqui na cola aranjada para associar que o exemplo de função decrescente seria esse aqui. Log de x na base 0,1. Então, toda vez que a base estiver, a base do log estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Decrescente. E na letra D, o que há de semelhante entre o log de x e o log de x na base 0,1? Bem, o que há de semelhante é o seguinte. Primeiro, o que a gente pode observar? Então, nenhum dos dois vai tocar no y. Isso é fato. Tanto o f de x como o g de x, ela não toca no eixo y. Ela encosta... Ela chega... Encosta não. Ela chega perto, mas não encosta no eixo y. Ela não toca. Certo? Então, a primeira coisa é essa aqui. Então, não toca no eixo y. Não toca... Ou encosta. Você pode colocar... Melhor que colocar encosta, não encosta. Não toca, não toca, né? Não toca em y. Então, a primeira coisa. Ela não toca em y. A segunda coisa é o seguinte. Que tanto o f de x como o g de x toca no x... Na coordenada 1 de x. No ponto 0,1 em x. Então, perceba. Vou até destacar aqui de uma outra cor. O f de x toca aqui. E o g de x também toca aqui. Então, é o que eu posso dizer, então, nesse caso. Que o que eles têm de semelhante, além de não tocar em y, né? Além de não encostar em y. É que eles tocam em x. Vou colocar até de outra cor aqui. Toca. Melhor colocar em x. Você pode colocar toca em x na coordenada 1 ou no ponto 0,1. Eu falei 0,1. Na verdade, é o ponto 1 e 0. Esse ponto aqui é ponto 1 e 0. E esse ponto aqui é ponto também 1 e 0. Certo? Então, ela toca. Ambas tocam no ponto 1 e 0. Eu não preciso nem falar toca em x na coordenada 1 ou toca no 1 em x. Eu posso dizer... Eita! Deixa eu arrumar aqui. O que que ficou toca em vez de toca? Toca em... Não, vou colocar no ponto. No ponto... 1 e 0. Então, ambas tocam no ponto 1 e 0. Certo? Então, essa é a semelhança entre elas. Toca no ponto 1 e 0. Ambas tocam no ponto 1 e 0. Certo? Que é a coordenada de 1 em x e 0 em y. E ele vem aqui para finalizar. Qual a diferença marcante entre as funções acima? Bem, a principal diferença entre elas é que uma é crescente e a outra é decrescente. Então, se a diferença marcante... Essa é a diferença que você vai observar logo de cara em uma função logarítmica. É isso que você vai observar. A base dela. Então, a gente... Vou escrever aqui. Log de x na base a é igual a c, por exemplo. Então, esse a aqui... Vamos dizer, então, que ele é a nossa base. A base. Então, é esse cara que você vai olhar. Então, toda vez que você tiver um log, você vai olhar essa base aqui. Se essa base... Então, se o a for maior que 1, a função é que? Crescente. Então, função crescente. Vou só escrever aqui. Escrever, vai. Função crescente. Se a é maior que 1, função crescente. Agora, se o a for um decimal entre 0 e 1, então se o a for maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. Então, função decrescente. Então, é isso que você vai observar. A diferença marcante entre as funções é esse cara aqui. É a base. É isso que você vai olhar logo de cara. Agora, se você olhar a base da função, do log lá da função. Se você olhar a base. E se essa base for um número maior que 1, você já pode dizer. A função é uma função crescente e o gráfico vai ser algo assim. Certo? Agora, se você olha a base da função logarítmica e percebe que o número decimal que está entre 0 e 1, o que significa é uma função decrescente e a curva gerada vai ser algo mais ou menos assim. Algo assim. Certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui. Como atividade lição de casa, vai ficar a atividade 30, em que você vai completar a tabela abaixo. E, se necessário, você utiliza a calculadora. Novamente, eu tenho falado sobre isso. Se você sabe fazer, não existe problema em você utilizar a ferramenta tecnológica para te ajudar. Por quê? Porque o objetivo da ferramenta é agilizar o processo. É que você faça as coisas mais rápido. Certo? É apenas isso. Então, se você já sabe fazer, ou se você quiser fazer na mão grande, você também pode fazer na raça, como era feito antigamente. Você pode fazer, não tem problema algum. Mas, usar uma calculadora agiliza o processo de construção dessa tabela. Então, você vai fazer aqui, construir essa tabela. Certo? E depois você vai responder essas questões aqui. Então, ele vai dizer para você utilizar uma folha quadriculada e esboçar os gráficos. Então, você vai fazer o gráfico f de x, g de x, h de x e q de x. Tudo nessa folha quadriculada. Se você não tiver uma folha quadriculada, você pode fazer no seu caderno normal mesmo. Não tem problema. E aí, você vai responder quais são as principais semelhanças entre as funções. Então, entre as funções f de x, g de x, h de x e q de x. Quais são as semelhanças que existem entre elas. E aí, você vai também, na letra B, responder o seguinte. O que ocorreu de diferente entre as funções logarítmicas acima? Então, você vai responder isso aí também. Certo? E na letra C, você vai responder o seguinte. Você vai responder por que todas as funções se encontram no ponto 1 do eixo das abscidas. Então, você vai responder isso daí. Certo? Essa letra C. E é isso. Esse daqui não tem a ver com a nossa atividade 30, né? É 30. É, nossa atividade 30. Então, não tem a ver. Isso daqui é um erro do enunciado lá. Que não tem aqui. Aqui é para ser atividade 31. Deixa eu ver se é isso mesmo. Depois eu vou observar melhor. E você vai fazer até aqui. Até a letra C mesmo. Então, a atividade que eu vou passar para você vai ser até a letra C. Então, atividade 30, você vai fazer até aqui. Até a letra C. Certo? Bem, então por hoje é só. Fico por aqui. Se ficou com alguma dúvida, posta nos comentários. Fui.